Agora vamos falar sobre um caso de um idoso que matou um homem após uma discussão em Lagoa Alegre e por isso que nós vamos ao vivo falar com o Alexandre Gomes, o nosso repórter, que tem todas as informações. Muito boa tarde, Alexandre. Conta pra gente essa triste história. Olá, muito boa tarde, Ana Paula Barreira. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a você que acompanha o Fala Piauí nesse sábado. Pois é, uma triste notícia que vem do município de Lagoa Alegre, a 77 quilômetros da capital Terezina. O fato aconteceu ontem por volta das 19 horas. Os dois homens eram vizinhos e acabaram entrando em atrito. Uma discussão que acabou gerando a morte do senhor Zé Lica, como era conhecido. O idoso de 64 anos de idade, que é conhecido como Raimundo Sátiro. Ele foi preso pela guarnição do GPM lá do município de Lagoa Alegre, que pertence ao 16º batalhão aqui do município de José de Freitas. Nós conversamos com o Cabo Medeiros, que tem mais detalhes sobre esse ocorrido, esse fato que aconteceu lá na cidade de Lagoa Alegre na noite dessa sexta-feira. As informações iniciais davam conta de que o senhor, identificado como Raimundo Sátiro, havia entrado em luta corporal e desferido golpes de faca no senhor José Nonato de Souza, mais conhecido como Zé da Lica. A guarnição prontamente iniciou as diligências e cerca de 10 minutos depois, após a comunicação do fato, obtivemos êxito em localizar o acusado no interior da sua residência, no bairro Pissarreira. Ao ser indagado sobre o crime, o mesmo confessou a autoria do fato, motivo pelo qual foi dado voz de prisão em flagrante ao mesmo. Logo em seguida, o acusado foi encaminhado para a central de flagrantes, onde foi autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e meio cruel. Está aí as informações do Cabo Medeiros, que pertence ao GPM do município de Lagoa Alegre. Dez minutinhos depois do crime, eles conseguiram prender o idoso de 64 anos, que voltou para casa. Os dois homens eram vizinhos e, pelo que consta, eles já tiveram algum problema, inclusive quando os cães dos mesmos acabaram brigando e aí um foi tirar satisfação com o outro e acabou realmente nessa tragédia. Portanto, o seu Zé Dalica, que era bastante conhecido, trabalhava com reciclagem lá no município de Lagoa Alegre, acabou morrendo nesse fato lamentável, Ana e Emanuel. Alexandre Gomes, muito obrigado pelas informações, você que está fazendo um excelente trabalho aí na região de José de Freitas, sempre trazendo informações quentes para a gente. Você será sempre bem-vindo também a entrar ao vivo no Fala Piauí. Muito obrigado, amigo.